A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Houve o Ba-Chiê-Sang-Yong Dezô-Xá Suan-Zi-Tá-Tê-Namu-Yuardum Zai o Yang, best self-design, sai lãn lãi bê teó te lao, tu não sai, o motocom-tô-mão-jong táo sai best self-design, já tu não sai, mô-lum-bê-hú oa, Nú-ji-xê-chô, tu não sai com raiclong-tô-mão-jong Connex a Wor-Dunho young is Po-pus-le-ir, sai lãn tu não te j honey E aí, eu sei, use e-call QR Code online, né? Tunez-hai, ou-ye, Miss Popular, vo-loom-be-hu-ua. Nú-gi, se-ng-yang, te-ra-jau-klá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?